A polícia já tem uma suspeita sobre a motivação do assassinato de um motoboy na última segunda-feira na zona leste de Londrina. Os autores ainda continuam forageiros. A polícia civil está trabalhando na identificação de dois suspeitos na morte de um motoboy na última segunda-feira. A vítima foi atingida por vários tiros quando chegou em uma empresa na zona leste de Londrina. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. A polícia já tem indícios de quais seriam os motivos do crime. O desaparecimento do filho da vítima foi em 2017. Ele tinha passagens na polícia por tráfico de drogas, receptação e porte legal de armas. Na época, ele usava tornozeleira eletrônica. A principal linha de investigação da polícia indica que a morte no motoboy tem relação com publicações dele nas redes sociais, em que ele apontava os possíveis responsáveis pelo desaparecimento do filho. A vítima estaria ultimamente um pouco triste, andou bebendo um pouco mais do que o normal. Terefeito algumas postagens em rede social apontando algumas pessoas como envolvidas no desaparecimento do filho dele. Como teve direito à tornozeleira eletrônica, a polícia também está tentando esclarecer o sumiço do filho do motoboy. Existe uma investigação apurando esse desaparecimento que ocorreu em 2017. Ultimamente, o pai estava um pouco mais triste e acabou fazendo umas postagens. E a linha de investigação parte desse pressuposto, de que pessoas que ele apontou como envolvidas no crime podem estar envolvidas no crime. Isso não é uma certeza, mas é uma linha de investigação. Outras motivações para o crime não estão descartadas. Quem tiver informações sobre o caso pode entrar em contato e colaborar com as investigações. A polícia pode ligar no 181, que é o disco de denúncia, ou ligar diretamente na alegacia de homicídios, que é o 3329-1835. Esse telefone também funciona com o WhatsApp. Nós garantimos que qualquer informação que chega por esses telefones é de forma anônima. Ele não se é identificado, a pessoa não precisa dizer quem é ela. O que a polícia precisa agora é que você, da região leste, do Parque Waldemar Hauer, e também bairros das imediações, que tenham também conhecimento sobre o que teria acontecido, que faça a sua denúncia. Faça a sua denúncia de forma anônima. Não precisa você se identificar, jamais. Até porque, imagino que quem saiba desse assunto lá no bairro, não vai ser bobo de pegar isso aí e falar para todo mundo que sabe quem é, né? Que os assassinos já demonstraram serem perigosos. Podem ter matado o filho, que o filho desapareceu faz três anos, e o pai assim começou a colocar nas redes sociais lá, que, ó, meu filho estava em tal lugar, foi fulano, achando que foi fulano que sumiu com ele. Logo na sequência, o homem é executado dessa forma? Não podem ser os mesmos? O pai tinha algumas informações, que essas informações ali podem sim colaborar com o serviço da polícia, e a polícia pode falar, a polícia pode chegar até eles. Só que tem um detalhe, tem que chegar logo, cara, antes que eles cometam novos crimes, antes que eles matem outras pessoas. Se as caras vão começar a matar todo mundo que sabe, todo mundo que sabe ali da situação, não dá para ficar impuro. Então, essa linha de investigação, o delegado está seguindo inicialmente nessa linha. Mas pode ser que não seja nada disso também. É por isso que a polícia civil trabalha, investiga, para saber o que de fato aconteceu, e colocar os responsáveis atrás das grades. Mas só que assim que encontrar, é prisão e não tem a conversa. Soca os caras na cadeia. São bandidos, assassinos, extremamente perigosos.